Música Olá, muito bom dia pra você, são 10 horas e 44, 46, a pessoa não tá enxergando ali, a gente tá toda embaçada hoje Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade Ontem eu disse que não viria hoje, que tava de folga, mas a gente vai conversar hoje um assunto muito importante Pra todo mundo que tá em casa acompanhando aqui o nosso programa da comunidade E por causa disso a gente acabou vindo aqui porque é um assunto que eu não corro, é um assunto que a gente precisa discutir Vamos falar um pouquinho de política e você que tá aí do outro lado vai poder acompanhar Como é que tá o nosso panorama político hoje no estado do Amazonas, quais são as intenções de voto pra governo, quais são as intenções de voto pra Senado A gente vai discutir um pouquinho isso com o cientista político Bruno Soler Que está hoje aqui no nosso estúdio pra gente poder conversar com você que tá aí do outro lado E a gente vai entender direito como é que tá essa intenção de voto e qual é o comportamento do amazonense Depois de toda essa batalha que nós vivemos no ano de 2017 Depois de tudo isso que a gente passou, a incerteza política, uma nova eleição Uma eleição tampão que acabou elegendo aí um governo pra um ano e meio Então a gente vai tentar entender tudo isso e principalmente saber como que a gente tem que se comportar E como é que tá se comportando o eleitor amazonense nessas eleições de 2018 Então você que tem do outro lado vai poder participar ligando, vai poder participar interagindo conosco pelas nossas redes sociais São 10 horas e 47 minutos Na próxima terça-feira tem debate aqui na TV em Tempo Fica ligado, o Marcelo Torres vai vir lá do SPT Brasil pra poder mediar esse debate E olha só que show! Sabe aquela época da escola que a gente morria de medo da sabatina? Sabe aquela época da escola que a gente morria de medo da sabatina? Pois é, essa época voltou Voltou e a gente vai sabatinar todos os candidatos ao governo do estado Eles vão responder as perguntas uns dos outros Você vai ficar lá no meio Enquanto todos os outros candidatos vão fazer perguntas sobre saúde, educação, segurança Sobre o interior do estado, nossa região metropolitana O potencial da nossa região metropolitana está subaproveitado Tudo isso vai ser discutido no dia 11 de setembro Agora gente, a gente vai conversar sobre isso com o cientista Bruno Soler daqui a pouquinho E um número que revelou pra gente, que veio inclusive de São Paulo Foi uma pesquisa contratada pela TV em Tempo pra poder trazer pra gente essa intenção de voto Pra gente poder discutir isso hoje aqui no nosso programa da comunidade E obviamente o número chamou muita atenção de toda a equipe O número de indecisos Então é por isso que a gente sempre está conversando com você que tem do outro lado Trazendo pra você essas informações, as ideias, as propostas O que você do outro lado espera dos nossos candidatos a governo do estado O que a gente não quer mais, o que a gente ainda quer Qual é o nosso objetivo enquanto eleitor lá nas urnas no dia 7 de outubro de 2018 Em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno se houver Então por causa de tudo isso a gente resolveu obviamente fazer um debate Com todos os assuntos, com todos os temas Nós já discutimos aqui no programa agora a geração de emprego e renda e segurança pública Que é o que vem tirando a tranquilidade das famílias amazonenses E a gente vai discutir sobre todos os assuntos Falando inclusive de saúde, falando de educação e muito mais no próximo dia 11 de setembro Na próxima terça-feira Vamos ver TV em tempo Eleições 2018 Quem vai perder? Quem vai assistir? Quem vai assistir? Eu vou assistir, você que está do outro lado também vai assistir Agora são 10 horas e 50 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade de hoje Vamos embora ver como é que está o nosso panorama político Como é que está a expectativa de voto, as intenções de voto para governo do estado Que vai acontecer no dia 7 de outubro em primeiro turno Eu vou convidar para conversar conosco sobre isso, cientista político que veio de São Paulo Bruno Soler, tudo bom Bruno? Bom dia, tudo bem A gente já tinha batido um papo antes do programa começar Justamente para a gente poder entender como é que está essas intenções de voto Como é que foi esse trabalho feito Você sabe que você veio do sudeste, você veio de São Paulo E o Amazonas é um estado sujêneres, né? Verdade Como é que você conseguiu fazer todo esse apanhado para poder atender os nossos municípios do interior Não é fácil chegar nos municípios, a gente chega de carro Poucos municípios a gente chega de carro Então a gente vê aí toda essa dificuldade por causa das peculiaridades ambientais, geográficas, né? Ah sim, fazer pesquisa no Amazonas é sempre um desafio É sempre um desafio grande porque justamente as distâncias são muito grandes E você tem uma dificuldade de locomoção de um lugar para o outro Como que a gente tem feito, e o mundo moderno tem feito, para suprir essa dificuldade, né? As chamadas telefônicas Então a gente tem feito entrevistas telefônicas com as pessoas chegando em cada cidade Então a gente fez em vários municípios aqui do estado Para ter um apanhado fidedigno, um apanhado real do como o eleitor amazonense tem pensado E eu vou pedir para colocar aqui na tela como foi que foi feita essa pesquisa que foi contratada pela TV em Tempo Para que a gente possa entender direitinho como é que foi esse trabalho da empresa Real Time, Big Data Que é sob a responsabilidade aqui do Bruno Soler Foram 1.200 entrevistados entre os dias 3 e 4 de setembro de 2018 A margem de erro, você está acompanhando aí na sua casa, foi de 3 pontos percentuais Nível de confiança 95% e esse aí é o número de registro, né? O número de identificação dessa pesquisa 1.200 entrevistados A gente consegue ter uma ideia geral das candidaturas, dos candidatos com esses 1.200 entrevistados, né? Sim, 1.200 entrevistados porque é o que censitariamente é o ideal para a gente chegar em uma margem de 3 pontos percentuais Que é o aceitável para uma pesquisa de opinião pública, né? Então a gente tem que fazer uma divisão, pegar todo o censo Então, gênero, idade, faixa salarial, faixa... Todas as divisões que você tem censitárias, elas são divididas E daí, por exemplo, tem que ouvir 3 mulheres de 16 a 24 anos de tal cidade E a gente tem que ir atrás dessas pessoas Por isso que as chamadas telefones são interessantes para a gente conseguir atingir todo esse povo Antes de eu pedir a próxima lâmina aqui, eu gostaria que você dissesse como é que foi a receptividade dessas pessoas Porque vejam só, o Brasil inteiro passou por uma dificuldade política enorme em 2016, 2017 E o Amazonas também sofreu uma instabilidade política em 2017 Então o que a gente tem visto nessas pesquisas, e vimos isso aqui na pesquisa que a gente vai discutir hoje aqui É que o amazonense está com uma dificuldade muito grande de ir às urnas Ele está com uma dificuldade muito grande de votar no próximo dia 7 de outubro Isso foi sentido também pelo telefone? Ah, não quero falar de política, eu não quero responder esse questionamento Ah, não estou a fim de conversar disso Foi sentido isso? É sentido, muita gente desliga, muita gente não quer falar Tem esse problema, a gente tem que fazer muitas ligações para atingir os 1.200, que é o nosso público Então tem essa dificuldade O brasileiro de fato está, eu acho que a gente já entrou em uma fase que era uma fase de desesperança A gente já entrou em uma fase de descrença, que é muito ruim As pessoas não estão acreditando mais em ninguém As pessoas estão com dificuldade em sentir que possa ter algum tipo de melhora Mas o momento é agora, o momento da decisão é agora A gente está pensando nos próximos 4 anos do país, do Estado O momento é agora, não tem muito como a gente fugir O mundo democrático tem disso É, e eu converso isso muito no programa aqui, você que tem do outro lado sabe, todos os dias a gente fala sobre esse assunto Cheguei a fazer uma campanha, a TV em Tempo chegou a fazer uma campanha onde eu peço que as pessoas vão até as urnas Fazendo uma campanha meio que americana, porque nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório Os políticos de lá, os candidatos, eles têm dois trabalhos Primeiro, convencer a pessoa a ir votar, porque lá ninguém é obrigado a votar E segundo, convencer a pessoa a votar nele E nós aqui temos essa obrigação de ir votar, então nós não podemos ter essa abstenção toda Porque isso significa que nós não estamos interessados na política E eu falo aqui, você já imaginou se as abstenções fossem tantas Que não conseguíssemos eleger nenhum, ninguém para gerir o nosso Estado Ou o município, ou até mesmo a nossa União, o nosso país Como é que seria? Você já imagina de você ir de casa, a gente sem gestor É verdade Esse é um caos estabelecido A gente teve um problema aqui na eleição a suplementar, né, do ano passado Já houve essa dificuldade Quase 50% do eleitorado não foi, ou não foi votar Ou votou branco e nulo, né, no segundo turno Foi uma coisa impressionante Isso tem se repetido em alguns Estados Por exemplo, Tocantins também teve uma eleição suplementar E aconteceu basicamente a mesma coisa Tiveram algumas cidades no interior do Rio de Janeiro, por exemplo Que tiveram eleições que passaram de 50% de pessoas que não escolheram candidato e nem foram votar Então é fundamental essa campanha que a SBT faz Tem que chamar as pessoas para nem votar É um dos deveres que a cidadania nos traz Eu acho que é louvável a iniciativa de vocês É essencialmente nessa semana Que é uma semana extremamente importante para a gente Ontem nós comemoramos a independência do Amazonas E amanhã a independência do Brasil Vamos começar a discutir Vamos lá A nossa pesquisa aqui Que é tão importante para que a gente consiga mostrar para você Que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade A gente vai mostrar daqui a pouquinho quais foram as regiões Que foram abordadas, né, via telefone Quais foram os municípios O Bruno já antecipou para a gente Falou com alguns municípios da região metropolitana Com alguns municípios da zona central do nosso estado do Amazonas Falamos obviamente com a capital A maioria das pessoas que foram ouvidas A maioria das pessoas que foram ouvidas Foram ouvidas aqui na capital Então a gente vai trazer para você já já Esse apanhado, esse mapa De quem recebeu a ligação da empresa Para poder a gente obter esses números Que a gente vai mostrar para você agora Vamos começar a conversar sobre a nossa pesquisa Mostra a próxima lâmina aqui, Ivan O que é que está na nossa fila aqui Para a gente poder discutir aqui O que é que é o voto espontâneo? O voto espontâneo é quando eu chego para o entrevistado Pergunto em quem você vai votar para governador Dou nenhuma opção para ele Ele tem que me dizer quem que ele vai votar E daí ele automaticamente dá uma resposta Às vezes saem até respostas engraçadas Porque as pessoas não sabem muito bem quem são os candidatos Mas quem são os candidatos? Tem muita gente que não sabe dos candidatos E aqui a gente vê que o número, quando você apresentar aqui É assustador É assustador E a gente tem aqui o nosso panorama Nesse voto espontâneo Onde não foi informado nenhum candidato O eleitor disse ao candidato que ele vinha à mente Pelo conhecimento que ele tem Nós temos aí o candidato Amazonino Mendes Com 20% das intenções de voto espontâneos Nós temos Davi Almeida 12% Wilson Lima 8% Omar Aziz 7% E a Lúcia Antony Com 1% das intenções de voto Lembrando que a gente tem ali Esse voto que a pessoa pode opinar o nome Mas às vezes não tem nem conhecimento de qual trabalho Nem nada Passa para a próxima lâmina Enquanto a gente encerra aqui Ah sim! Exato! A próxima lâmina Nulo Branco 9% E olha aqui esse número Que a gente tanto discute aqui no nosso programa E tanto conversa aqui no nosso programa 43% de indecisos Já quase metade do estado Quando perguntado Você vai votar em quem para governador As pessoas não sabem responder Ou seja, não dá para a gente Nós estamos a 30 dias da eleição 30 e poucos dias da eleição E a eleição está completamente aberta Se eu tenho quase metade do eleitorado Com a propaganda eleitoral já Já iniciada Já iniciada Desde o dia 31 de agosto Ainda há pouco tempo As pessoas estão começando a tomar pé Mas tem uma coisa que é interessante Porque a audiência Me parece que Pelo menos a medição nacional É que no começo do processo eleitoral E no final do programa eleitoral É meio em U A audiência dos programas eleitorais Então nesse começo as pessoas prestam atenção É o momento que os candidatos te apresentam E no final é o momento da decisão Nesse meio tempo Que as pessoas desligam mais Não assistem muito Que é a questão das propostas Das ideias É isso E aí elas começam a dizer Ah lá vem mais mentira Porque todo mundo diz isso A gente acaba vivendo isso muito Agora é interessante É um questionamento que eu preciso fazer Esses 43% de indecisos São pessoas indecisas Porque ainda não conhecem os candidatos Ou porque não querem conhecer Ou já conhecem e não querem saber em quem vai votar Como é que é esse comportamento? Dos candidatos postos O que tem a maior taxa de conhecimento Mais conhecido é o atual governador Já foi governador várias vezes Prefeito aqui do município Então ele tem uma taxa de conhecimento elevadíssima Os outros candidatos não tem essa taxa de conhecimento tão alta Tirando talvez o Omar Aziz Que é um pouco mais conhecido Porque foi governador Mas os outros dois candidatos Wilson Lima e o Davi Almeida Eles tem uma taxa de conhecimento um pouco mais baixa Eles vão começar a se apresentar para o eleitorado Agora de fato Vão conseguir chegar nas pessoas Por mais que o Davi tenha sido governador tampão Em quatro meses do ano passado Mas ele ainda tem uma taxa de conhecimento Ele era presidente da Câmara Ele acabou caindo lá no governo do Estado Em decorrência de toda a problemática que nós enfrentamos Com a instabilidade política do ano passado Das investigações da Polícia Federal e tudo E aí ele acabou entrando e ficando ali quatro meses Foi quando ele foi visto Porque até então as pessoas elas não ligam Elas não são muito atentas A poder legislativo Porque elas conhecem muito bem o poder executivo Porque o que dá o serviço de todos os dias É quando ela lembra Quando ela vai lá pedir o atendimento na saúde Quando o filho vai lá fazer a matrícula na escola Pública Quando vai andando pela rua E de repente vê um carro Uma viatura da polícia É nesse momento que as pessoas pensam Em poder executivo E poder legislativo Muita gente não liga muito pra essa lei Pra tudo E como é que faz lei Como é que é isso As pessoas não pensam nisso Se há trinta e poucos dias da campanha Da decisão do voto Nós temos quase 43% Quase metade do Estado Não sabendo escolher o governador Que dirá os representantes legislativos Que nós temos esse ano Dois senadores pra serem escolhidos São duas vagas Você vai ter que votar em dois senadores esse ano Você vai ter que votar em deputado federal Você vai ter que votar em deputado estadual Então, quer dizer Imagine você Inclusive o Tribunal Regional Eleitoral Recomenda a colinha Aquela cola individual Que você faz em casa Anota direitinho os nomes Os números Então, 43% E esse número Ele reflete todo o Estado Capital, região metropolitana Todo o Estado Aqui é o consolidado de todo o Estado Quanto mais pro interior você vai Mais aumenta esse índice Na capital o índice é um pouco menor Porque as pessoas têm mais informação Chega mais notícia Quanto mais pro interior você vai Menos Sinal da internet pega melhor Sinal da internet pega melhor Tudo isso Quanto mais pro interior você vai Mais desconhecimento se tem Inclusive dos candidatos Que estão brigando aí Com os candidatos de oposição Que estão brigando com o governador E esse trabalho deles Nesse período Você acha que adianta? Por exemplo Nós temos já aí A propaganda eleitoral gratuita Que vai pra rádio e TV Tem muitos municípios do interior Que o sinal é meio complicado De TV e tudo Mas consegue pegar rádio bem E esse trabalho do político Agora Nesse curto espaço de tempo Que ele tem Como você disse São mais ou menos 30 dias Até o dia 7 de outubro Porque o menos agora Porque hoje é dia Não 30 dias mesmo Porque hoje é dia 6 E aí a gente vê aí É campanha eleitoral TV ou corpo a corpo Dá tempo de ir Nós temos 61 municípios do interior Como é que fica aí Esse trabalho deles? Eu acho que a TV tem um papel Fundamental nesse processo TV, as redes sociais Acabam tendo um papel fundamental Que elas fazem Chegar a informação É muito difícil Em 31 dias Agora percorrer 60 municípios Com a toda dificuldade logística Que se tem no estado do Amazonas As características Regionais, físicas Aqui do estado Então a TV tem um papel fundamental Nesse processo agora Os debates Que eu vi Você estava chamando Sim, na próxima terça-feira É importante você mencionar Que eu não posso deixar De puxar a brasa Para a nossa sardinha Na próxima terça-feira Dia 11 de setembro Marcelo Torres Nosso apresentador do SBT Brasil Virá a Manaus Para poder fazer Essa intermediação E é aquilo que eu sempre digo Todos os dias Para quem está em casa Se nós não pararmos um minuto Para ouvirmos as propostas As ideias E tentar escolher Em quem nós vamos votar No próximo dia 7 de outubro Como é que vai ficar A administração do estado Precisa, precisa É fundamental Esse é um momento Que a gente pede um pouquinho De atenção Rapidamente Passa rápido Em outros países Tem campanha Que leva dois anos Os Estados Unidos São dois anos De período eleitoral Dois anos As pessoas discutindo Quem vai ser o candidato Republicano Quem vai ser o candidato Democrata Que é no caso Os Estados Unidos Eu estava conversando Até ontem Com uma amiga Da República Dominicana Não é nenhum grande exemplo De democracia do mundo É um país Jovem até Democraticamente E um ano e meio De campanha eleitoral O Brasil são 30 dias Uma campanha tutelada Com dificuldades Todo mundo tem que ter Muita regra E com o envolvimento Do poder Que a gente tem O Tribunal Regional Eleitoral Que tem toda uma campanha Também Para poder esclarecer Tirar dúvidas Tem todo um trabalho Nós estamos passando Ainda estamos passando Por aquela transição Da biometria Apesar de muitos municípios Já estarem com a biometria Então o TRE está trabalhando isso Então é muito importante Que realmente nós Se você misturar O tempo aí Que você está falando Da República Dominicana De um ano e meio Nos Estados Unidos Com toda aquela história Porque é uma confusão As eleições dos Estados Unidos Primeiro tem que escolher O colégio eleitoral O delegado O delegado Não sei de onde São só dois partidos lá Nós temos 32 partidos Aqui no Brasil Lá na verdade Você tem 150 partidos Só que tem representatividade Mesmo só são dois Os democratas E os republicanos Os republicanos Por causa do modelo Que é um sistema distrital De voto No Brasil a gente tem Um sistema proporcional De voto Que abre mais chance Para ter mais partidos E aqui o proporcional É com uma lista Que a gente chama de lista Pós-ordenada Ou seja Eu voto no candidato Eu não voto num partido Então às vezes o candidato Está num partido menor E ele acaba conseguindo levar Esse partido Mesmo que pequeno Com representação Na Câmara Federal No Senado E etc Então tem essa diferença Os Estados Unidos Tem aquela característica Dos estados serem autônomos Independentes Fazem suas próprias leis E tudo Então Você que está aí Do outro lado Acompanhando o nosso programa Nós temos 43% De indecisos E uma grande oportunidade Que você tem De poder decidir Escolher E saber Conhecer É acompanhar o debate Da próxima terça-feira Dia 11 de setembro Começa Às 10 horas 10 horas e 15 minutos Vai ser transmitido Aqui pela TV em Tempo Depois do programa Do Ratinho Toda a região metropolitana Vai poder acompanhar As propostas As ideias E esse formato Que a gente trouxe Para você Que está aí do outro lado Que é um formato De sabatina O candidato fica no meio Os outros candidatos Vão questionar dele Quais são as propostas Em todas as áreas De atuação Do Poder Executivo Nós fizemos dois debates Aqui no nosso No horário do programa Da comunidade Falamos de segurança pública Falamos de geração De emprego e renda Então todos vão poder Acompanhar essas ideias Essas propostas A gente precisa Abrir um pouco a cabeça Deixar de um pouco De rebeldia Não adianta a gente Ter rebeldia nesse momento A gente precisa Tentar escolher O que é melhor Para o estado do Amazonas E conhecer e ouvir As propostas É a melhor opção Porque tudo que a gente Faz com raiva Tudo que a gente faz Com a temperatura alta Faz mal feito É hora de pensar Para escolher Hora de ter calma Conhecer as propostas E daí o SBT Está dando um show Com todas essas Oportunidades Que a gente dá Para as pessoas Poderem conhecer Vamos colocar o mapa Só para você entender Qual foi a abordagem Dessa pesquisa eleitoral Quais foram as zonas Aqui da capital Que foram abordadas Na região metropolitana Quais foram os municípios E o percentual de votos Em cada um De 1.200 que compõe 100% Da pesquisa Ele vai avaliar A gente vai mostrar agora Para você Como é que foi Quantos porcentos Foram investigados Aqui na capital No município Do município de Manaus Qual o percentual Dos municípios Da região metropolitana E etc Solta primeiro aí Para mim Rio do caprichou Rio do caprichou Aqui Nós temos setor Manaus Que é o termo Utilizado Pela pesquisa Pela empresa Que é a cidade de Manaus 45% E foram ouvidas Pessoas De todas as zonas Zona oeste Centro-oeste Zona sul Zona norte Leste Centro-sul Teve esse cuidado De pegar o mapa Ali da cidade E ouvir todo mundo Tem que ter Para dar justamente A divisão Sencetária Correta Do estado Para a gente poder Fazer a projeção A gente ouve 1.200 pessoas E você projeta Isso para o estado Então a regra estatística É essa E só para você ter uma ideia Por que 45% Nós temos 2 milhões De habitantes Aqui na cidade 2 milhões e um pouquinho Acho que atualmente Pelo censo Então é natural Que o maior colégio eleitoral Seja na cidade É por isso que O número de pessoas Tem que ser muito maior Para ser ouvidos Região metropolitana As cidades ouvidas Da região metropolitana Para você que tem do outro lado Itacoatiara Manacapuru Iranduba E Autazes Qual foi o critério Para escolher essas cidades Normalmente são cidades Que são as mais representativas Do ponto de vista Sensitário também E você tem que fazer Sempre um balanceamento Entre cidades maiores E cidades menores De cada região Isso é uma regra Estatística Para você poder fazer É técnico Então sempre você pega Uma cidade maior E uma cidade um pouco menor Para fazer o contrabalanceamento Das informações E é muito importante A gente deixar claro Que isso aqui não é sorteio É feito um estudo Número de eleitores O número de habitantes Em cada cidade A representação Como ele falou O colégio eleitoral Ou seja Quantas pessoas Naquela cidade Votam São eleitores E podem ir às urnas E ainda tem a escolinha Lá que deve ter uma fórmula Para poder ver Os votos que são obrigatórios E que são facultativos Porque depois Já na terceira idade Você não é mais obrigado A votar Correto Centro Amazonense 20% Tefé Quari Parintins Inclusive Parintins É o maior colégio eleitoral Que a gente tem Atualmente no interior São 100 mil habitantes E nós recebemos Atenção vocês Que estão em Parintins Alô Tadeu de Souza Que é o nosso correspondente Em Parintins Chega o nosso sinal Lá em Parintins Chega em Tefé também Quari chega também Ivan Confirma comigo aí E todos eles Recebem o sinal da TV em Tempo E vão receber as informações Do debate Do próximo dia 11 Então nesse momento A gente está sendo assistido Por Parintins Estamos sendo assistido Por Tefé Lá em Tefé também Tem a Rádio Mel Que recebe também ali A gente vai transmitir O debate todo Pela Rádio Mel Alô todo mundo de Tefé Boca do Acre Também vai receber Pela Rádio Eu e Você E no interior do estado Quando a gente fala Aqui eu falei de Boca do Acre Boca do Acre também Foi ouvida lá no interior do estado Já são os municípios Mais ali Longe ali Da região metropolitana Apuí Lábia Tabatinga Benjamim Constan Eirunepé Barcelos São Gabriel da Cachoeira São Gabriel da Cachoeira Um município tão sofrido Pela nossa cheia E pela nossa seca É um dos municípios Que mais sofre É o primeiro que sente a cheia E é o primeiro que sente a seca Também Também foi ouvido lá Foi difícil chegar ali Ah é difícil É difícil E até tem menos Menos telefones As pessoas É onde a gente tem Acaba tendo mais dificuldades São nesses municípios Mais longínquos Para chegar Mas Cai a ligação Cai a ligação Tem uma dificuldade Mas a gente conseguiu Conseguiu chegar Conseguiu chegar Conseguiu ouvir Então todos aqui Estão representados Dentro dos números ali De percentuais E dentro do número De colégio eleitoral Dentro de todo um cálculo Que é feito Para poder chegar A esses municípios Então todo mundo Foi assim que a gente Que a empresa Real Time Fez todo o balanço Chegou aos números E agora a gente Vai mostrar para você Que está aí do outro lado O voto estimulado Voto estimulado É aquele voto Em que você informa Quais são os candidatos Né Bruno? Quais são os candidatos Isso A gente faz uma lista Dos candidatos Que são os candidatos Colocados Que estão registrados No TSE A gente apresenta A gente apresenta Essa lista Para os entrevistados Como opção Como a gente faz Para o telefone Qual que é a técnica Para que a gente Não tenha nenhum favorecido A gente faz Randomicamente Ou seja Muda a lista A gente vai botando Cada hora um nome Na frente Cada hora um nome Para não ter Nenhum tipo de influência Para mostrar Que tem total lisura No processo aí Ouvindo as pessoas Voto estimulado Coloca para mim na tela Põe na tela para mim Ivan, que eu não posso perder O ritmo do programa Da comunidade Eu sempre digo Põe na tela aqui Inclusive a Helena Nóbre Que estava em Brasília Está agora na cidade Meu brasiliense Amazonense Um grande beijo Põe na tela para mim O voto estimulado No voto estimulado Esses são os números Amazonino Mendes 29% Davi Almeida 20% Wilson Lima 17% Omar Aziz 12% E a Lucian Tonic Com 2% Perfeito Aqui a gente começa A ter um pouco mais Da realidade Porque você acaba Dizendo para as pessoas São esses aqui Tem que escolher Entre esses números Entre esses nomes E as pessoas Acabam optando Claro, você tem o governador Que é um nome muito conhecido No estado Que já tem trabalho realizado E ele acaba pontuando Até pelo conhecimento Tem um problema Tem uma taxa de rejeição Muito alta O que impede Talvez um crescimento Maior dele Ele acaba ficando Nessa faixa É um número Bom Mas que tem Alguma certa dificuldade De crescimento E a gente vai mostrar Daqui a pouquinho Esses números Da taxa de rejeição Que eles influenciam Diretamente Nesse resultado E no possível resultado De um segundo turno Que nós não vamos falar De segundo turno hoje A gente está falando Só de primeiro turno Só para você ter uma ideia O Davi Almeida Que foi o candidato O Davi Almeida Que foi o candidato Tampão A gente acaba fazendo Antes de fazer a análise Aqui com vocês Nós estamos fazendo O Brasil inteiro Então para que a gente Entenda o processo A gente acaba fazendo Alguns grupos qualitativos O que é isso? A gente pega pessoas Por exemplo Que votam no Davi Almeida Que votam no Amazonas E o Mendes Que rejeitam o Amazonas E o Mendes Que rejeitam o Davi Almeida Para a gente entender Onde que está o potencial De votação deles Como que não está O quadro O que a gente percebe Em relação ao Davi Almeida É um candidato Que tem ainda Uma taxa de conhecimento Média Não é alta Ele é relembrado Como alguém Realizador No curto período Que ficou à frente Do governo do estado Foram quatro meses Se não me engano E as pessoas conseguem Saber algumas Das Dos feitos Que ele fez Quando governador E que tem um voto Que é interessante Ele tem um voto Mais alto Entre as mulheres Que normalmente São as mulheres Que mais usam Serviço público Mulher que leva Filho na escola Mulher que leva No hospital Na creche E por isso Acaba usando mais Transporte público Também Em função disso Utiliza mais Então ele tem um voto Mais alto entre as mulheres Tem um voto Entre os evangélicos Mais alto Se eu não me engano É também a religião Que ele professa Ele é adventista Ele é adventista E tem um comportamento Interessante Aqui na capital Principalmente Ele cresce Aqui na capital E ainda tem um desconhecimento Maior no interior Quando a gente vai Para o Wilson Lima O Wilson Lima Também tem um comportamento Interessante O Wilson Lima Tem um voto maior Entre os jovens De 16 a 24 anos Ele cresce Quase Ele lidera Nesse público Principalmente Também aqui da capital É um apresentador Conhecido Aqui no município Mas que também Tem dificuldade De chegar um pouco No interior Então agora Com a TV Com todo o processo Eleitoral O nome dessas pessoas Devem chegar no interior Davi Almeida E do Wilson Lima E isso deve fazer Com que eles tenham Algum crescimento Também no interior E embolem um pouco Mais a disputa Nesse momento Inclusive De campanha eleitoral Que todo mundo Tem que parar Para poder ouvir As pessoas prestem atenção É difícil eu falar Com uma pessoa Que ela não está Prestando atenção Em mim Naquele momento Mas nesse momento As pessoas acabam Prestando atenção Porque é inevitável Você chega no trabalho As pessoas falam de eleição Você chega na Está na rua Vizinha falar de eleição Então é natural Que tenha um processo Agora que as pessoas Discutam isso Então chegar a informação Nesse momento A informação Ela é recebida Entendi Pelo bem e pelo mal E você tem o Omar Aziz Que foi governador Que tem um comportamento Eleitoral Muito equilibrado Em todos os municípios Em todos os municípios Em todas as áreas Em todas as 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 classes sociais Tem um voto Aqui na capital Em todas as zonas Em todas as zonas Nós temos zonas Que são mais populosas Menos populosas Que tem uma maior Especividade eleitoral Então ele está equilibrado Ele tem um voto equilibrado Que é muito importante Também Até para um potencial Crescimento Ele também tem Essa característica Que é interessante Normalmente Tem alguns analistas Políticos Que cravam Que para você ganhar Eleições Tem que ter voto equilibrado Quem sabe Essa possa ser uma coisa Boa aí Para o Omar Aziz A gente tem 43% De números De pessoas Que estão 43% De todos os Que foram ouvidos Que são Que representam O número de indecidos Nós temos aqui um panorama A Lúcia Antônio 2% A Lúcia Antônio 2% Nome absolutamente desconhecido De um problema De partido político Em que o PCdoB Ia apoiar um outro Teve essa confusão E a Lúcia acabou entrando Nesse momento Em que o PCdoB Estava sem candidatura Porque não queria aliar Não queria isso E ela acabou entrando No último instante Ela é muito desconhecida ainda As pessoas não sabem direito Quem ela é O negócio de O nome do partido Assusta um pouco Quando você vai de comunista As pessoas não Nesse momento ainda Que o Brasil está vivendo As pessoas tomam Um pouquinho de susto Então ela ainda tem Esse gap Que ela precisa melhorar Estão aqui todos Os 5 candidatos 1, 2, 3, 4, 5 5 candidatos Nós temos os 5 Que são os de maior São 7 Mas os que são pontuados Na pesquisa São esses Os outros 2 candidatos Não tem pontuação Para que a gente possa Mencionar aqui ainda Eu não vou aqui Acabar com o sonho de ninguém Mas ainda não tem pontuação Estamos aqui Com os 5 candidatos Nós temos o primeiro O que está em primeiro lugar Que tem um índice de rejeição Como você falou Muito expressivo Porque ele já foi candidato E muita gente lembra Na época que ele era prefeito Ele é muito conhecido Tem uma característica interessante Por isso que até a votação dele Na capital É prejudicada Porque as pessoas lembram Da época em que ele foi prefeito Pela última vez E tem muita crítica A essa gestão dele Como prefeito E as pessoas deram E as pessoas deram Um voto de confiança Agora para um ano De mandato E não Talvez não esperassem Que ele viria Para mais 4 anos Daí existe uma Até em função Da idade avançada Também do governador As pessoas com um pouco medo De dar o voto Já de confiança Então isso faz aumentar Um pouco a rejeição dele Mas claro É um histórico De realizações É um governador Em exercício Que pode Inclusive Se utilizar bem Do seu cargo Conseguir fazer Com que o seu voto cresça Agora vamos fazer Aqui um parâmetro Com esses números Que nós estamos vendo aqui E com os 43% De indecisos Mais uma vez Lembrando a vocês Indecisos Aqui da capital Dos nossos municípios Do interior Região metropolitana De Manaus Dia 11 de setembro Tem oportunidade Para vocês decidirem Vamos ver o debate Que começa às 10 horas E 15 minutos Da noite Com a mediação Do Marcelo Torres E que vai estar aqui Na cidade Para poder acompanhar Essa sabatina Vai ter uma palmatória Brincadeira Não vai ter palmatória Nenhuma Para quem errar a resposta Não tem resposta certa E errada Tem resposta adequada Tem proposta Tem ideia Para você Que está aí do outro lado Então nós temos aqui Esses 5 nomes Com os seus números Representados nessa pesquisa E nós temos 43% De indecisos De indecisos Esse número Já pode A gente pode dizer Que esse número Ele é um fator Primordial Para que a gente Olhe isso aqui E veja que não tem Nada decidido ainda Está decidido Ou não está decidido Como é que está? Não, tem absolutamente Nada decidido Isso pode ficar Tem que ter um bom período Para essa decisão Se dar por completo Claro Você tem alguns nomes Que são mais conhecidos E outros nomes Menos conhecidos E às vezes Esses nomes Que são menos conhecidos Vão ter que se apresentar E vão ver Se vão agradar Ou não Quem é mais conhecido Você já sabe Se agrada Ou se não agrada É mais fácil De ter uma decisão Sobre o voto Agora quem não é conhecido Vai acabar sendo conhecido Durante o processo As pessoas vão falar Vale o voto Não vale o voto E aí o processo Vai decorrer Então está absolutamente aberto E quando você pergunta Diretamente para as pessoas Quem você vai votar Para o governador Metade diz que não sabe Então Metade diz que não sabe 43% É quase metade do Estado Diz que não sabe Quem vai votar Então o processo É completamente aberto Não dá para a gente Cravar nenhum resultado Estamos conversando hoje Com o cientista político Bruno Soler Da Real Time Big Data Que foi uma empresa Contratada pela TV em Tempo Para poder apresentar Para a gente esses números Para que você Que esteja em casa Tenha ali as informações De como está O nosso cenário político Hoje Foi uma pesquisa realizada Entre os dias 3 e 4 de setembro E nós precisamos discutir isso Tem muita gente em casa Que diz É chato Não gosta dessa história Não gosta de política Não sei o que A gente não tem como correr disso Nós escolhemos viver Em uma democracia Nós escolhemos viver Em um Estado democrático De direito Portanto com representatividade Para poder gerir Todos os nossos serviços E a gente precisa escolher alguém A gente não pode simplesmente falar Não vou votar Vou votar nulo Não quero saber de ninguém Ninguém é bom Ninguém presta Ninguém é isso Ninguém é aquilo E você já imaginou Se o seu voto prevalecesse Sobre os outros E teríamos aí Um Estado anecéfalo Um Estado sem gestão Um Brasil sem gestão Sem poder representativo Sem legislador Sem nada Sem legisladores Sem pessoas Que possam fazer A nossa legislação Então é o indeciso Que vai A gente pode dizer isso O indeciso vai fazer A diferença nessas eleições De 2018 Vai, vai Não tenha dúvida Esse público Que ainda não escolheu Um candidato Que não sabe diretamente Dizer em quem vai votar Vai por enquanto Pelos nomes E etc Os nomes colocados Ainda não está Muito definido E essas pessoas Vão ser As fundamentais Para definir o processo eleitoral Então você Que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Está aí Foram 43% De indecisos É muito importante Porque eu estou Até chata já Mas é inevitável Porque a gente precisa Massificar esse número Eu penso que Para um cientista político Ver as pessoas Sem conhecimento Sem uma decisão política Sem saber em quem votar Também é sofrido Não é não? Olha, eu vou te dizer Tem duas coisas aí Uma Quando você A gente fica chateado Quando as pessoas Não estão Se preocupando com o processo As pessoas ainda estão Alheias ao processo Isso preocupa Porque a gente Diz tanto em mudar o Brasil A gente precisa ser o primeiro A querer mudar A gente precisa ser Então a gente precisa Prestar atenção No processo Mas também tem Uma outra coisa interessante Eu, por exemplo Estudo Eleição o tempo inteiro O tempo inteiro E eu também estou indeciso Eu não sei lá em São Paulo Como que eu vou votar No Brasil Como que eu vou votar Porque você acaba Tendo informação Mas essa é uma indecisão boa É indecisão Porque eu estou tendo conhecimento Do que está acontecendo É isso que eu espero Que as pessoas tenham Essa indecisão boa Sabendo que são os candidatos Sabendo quem Quem pode fazer O Amazonas voltar a crescer O Amazonas se desenvolver É, o indeciso O indeciso ele leva aqui A gente vai para o intervalo rapidinho Mas deixa eu encerrar aqui Esse pensamento O indeciso ele é uma pessoa Que queira ou não queira Não está sendo marionete É um ponto positivo A pessoa vai se informar E vai saber Nós temos ainda 30 dias de campanha Para um primeiro turno E outros 15 dias Em um possível segundo turno Então é muito importante Que você assente a cabeça Pesquise Vai na internet Vai lá nas redes sociais Porque os candidatos São muito ativos nas redes sociais Para que você possa escolher Faz uma vasculha Pesquisa quem foi Antes de ser o candidato Ao governo do estado O que já fez O que não fez Seu posicionamento pessoal também Porque não tem como você Dissociar o candidato Com a pessoa O indivíduo Na vida dele pessoal Então se informem Pronto Se informem Por isso que a gente Está fazendo o debate Na próxima terça-feira No dia 11 de setembro Para que você se informe Então não quer ter trabalho De pesquisar Liga lá na TV em tempo Acompanha o programa A partir das 10h e 15h O nosso debate Que você vai ter Todas as propostas Sobre Vai ouvir as propostas Dos nossos candidatos A governo do estado O Bruno vai ficar comigo Não vou liberar o Bruno agora Até porque está chovendo Ele não vai ter como ir embora agora Porque está chovendo muito Vai ter que ficar aqui na TV De qualquer jeito E a gente vai para o intervalo Rapidinho E no próximo bloco A gente vai ver Como é que está o Senado Quem são os candidatos Como é que está Se a gente estava conversando Tem ali uma complicação Uma complicação não Uma disputa Nos três candidatos Então a gente vai discutir Sobre o Senado Daqui a pouco a gente volta Vamos para o intervalo